Boa pra nós meus parceiros, como é que vocês estão? Da hora legal? Já deixa o like aí, se inscreve no canal e vambora, um minutinho aqui ó, fala aí Nouto, fala aí alguma coisa E é isso meus parceiros, vou apresentar alguma pra vocês aí, fechou? Deixa o like, se inscreve no canal e em seguida motovlogzão raiz Ó rapaziada, aqui é a sala, ó, dá atenção na sala, ó, esse quartozinho de quebrada Quadro aqui ó, uma cozinha aqui ó, cozinha, vou deixar o quarto aqui por último Aqui é o quarto do vento, aqui é o banheiro, né, acabo de mostrar, né, quartinho do Luca E aqui é a suíte master, aqui é o banheiro, aqui é o quarto Entendeu rapaziada? E aqui é o closet É, fi, da hora né meus parceiros Rapaziada Vambora então mano, vou mostrar ali pra vocês o quarto E papo reto mano, nunca dei solução de vocês mano, quem me acompanha de uns dias aqui ó Tá aí, os vídeos tá aí no canal aí pra vocês verem Nós fazia a entrega, tá ligado? Vamos dizer, passava o maior veneno, nunca passei fome graças a Deus Mas faltava os carvão E graças a Deus hoje em dia isso melhorou mano Como vocês acompanham lá no Insta, lá quem me acompanha tá ligado Graças a Deus por ajudar o conforto na minha família, por noquinha Ter um carro da hora, uma moto da hora, como vocês verem E é isso meus parceiros Ó, dá atenção aqui ó Dá atenção nos automóveis meus parceiros Nós tá a pé Ó E voa aqui uma tag Pra vocês verem mano, nunca desacredite de ninguém Vou mostrar agora aqui a parte que eu mais gosto da casa hein Toma É a parte que eu mais gosto aqui do quarto hein Acompanha rapaziada ó Não ficou muito da hora esses led aqui não mano Fica dar uma tensão ainda ali, não tá colando direito Não tá do jeitinho que eu quero Mas eu vou fazer uma reforma aqui mil graus Saindo lá também, não ficou da hora rapaziada Mas é o lugarzinho que eu mais gosto que aqui ó Nós conto um vento hein Acredita moleque Aqui nós conto um ventinho forte Vocês verem né 1.500 pra conta já Mas mano, vamos pro que interessa Aqui é o videão Ó Motovlog raiz Acompanha aí viu Marcha no que é meus parceiros Motovlogzinho tá daquele jeito hein Marcha Ó pra nós Ó o barulhinho da tigresa Ó rapaziada Não sei como que é a quebrada Olha aí mano Mano eu tô sem impacto aqui Modo de desacato Meu Deus do céu Você é louco se é os carros ali Não recomendo mas eu vou Fazer o que? Ó a estribada Tá Mas tu retro hein Faz esse barulho escolar mais Não os carros não Os carros tá nem aí pra mim não Ó a estribada Ai Vou parar aí na vialinha ali pro 6G Como é que tal Tá igual Ó a estribada Ó Ó Paralima de baixo ali Passando vergonha em vídeo Deixa o like aí, se inscreve E vambora Olha o Coringão aí Como que tá Chamo de Coringão, mano Porque Roxona Nem eu pensei nisso Foi o do parceiro que comentou lá no vídeo Vamos ver se ela sai Motovlogzinho de quebrada Mano, eu saí num horáriozinho Como? Saí num horário muito movimentado As ruas, mano Puta, contramão O que eu vou fazer? Vou deixar na contramão mesmo Tô tudo errado já O que é um peido Pra quem tá todo cagado Espero que esteja gravando a câmera, mano Que isso é louco Papo reto, mano Já gravei vários vídeos E a câmera não grava, mano Deixa eu passar Motor tem que tá cheio, hein Mas e aí o barulhão Ficou de ver? Ó, vou ralar, hein Nossa Não ralou Ó a estribada Vou ele por baixo Ver se eu consigo mandar uma Aí, tá igual um pouco assustador, hein Meu Deus Meu Deus E aí, vocês gostam do barulho, rapaziada? Como que é? Ou ficou xoxo? Mano, eu ia tirar de giro pra vocês aqui, tá ligado? Mas eu sou um cara muito desleixado, mano Desleixado aqui, assim que eu falo É o que, rapaziada? Vou dar um resumo aí Que vai ser bem Bem certo E vocês não vão ficar com dúvida Comprei essa moto aqui, mano Acho que tem dois meses Nem olhei o olho da moto ainda Vocês acreditam, mano? É, esse é o Paulo Mas vambora Não dá nem pra dar uma tiradona pra vocês Tô em choque Partida de freio, então Se eu mostrar pra vocês aí Você é louco Tá chover, eu acho, hein Ó, bom, 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 bom E a quebrada, mano A minha era de roucão, rapaziada Fazia uns vidinhos assim Antes com a meia 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 E era suave Agora Escasso Rapaziada, deixa o like, mano Se inscreve no canal Eu vou tentar mandar uma aqui pra vocês, hein Toma Ô Dormiu? Tem que ralar, hein Ô, ralou Os policiais tão ali em cima Então nós corta e vem por aqui, ó Acho que é aqui que tem uma vieirinha aqui, ó Subi por aqui Não, aqui tem escada nessa aqui, mano Rapaziada, deixa o like, hein Que é só um dos motovlogs que eu vou trazer pra vocês Nossa, ficaram os roucão agora, mano Bicô com o bicão branco Papo reto Olha, os caras aí, ó Olha, não Ah, não Ah, ah, ah Fica Ó Não arruma nada, não Ah